O Diário de Antônio, a lenda que lançou no navio os ao mar tantos naufragados nesse litoral em busca de azorte e as tripulações foram condenadas a viver nessa ilha ou talvez ninguém aqui esteja vivo as almas deles despedaçadas não habitam mais aqueles corpos vagam na praia numa neblina azul e meu dever proteger o povo do vale das lamentações disso manter todos nós em segurança portando portanto olha que merda portanto eu vigio o Antônio Guerra o Antônio Guerra embaçada é o Diário de Antônio meu titon oi 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 oi